Barbalha de Poesias e Histórias. Esse foi o projeto da escola Dionísio Rossi de Barbalha, que esteve aqui presente no Riacho do Meio, com uma linda contação de história falando do soldadinho do Araripe no cordel, um soldado em extinção de minha autoria. E aí, nesse contexto, a gente já passa para informar que no dia 17 de setembro, no próximo sábado, às 15 horas, aqui nesse mesmo espaço, Geocítio Riacho do Meio, a Sociedade dos Poetas de Barbalha estará celebrando 12 anos de existência. Então, são 12 anos de fundação e uma vasta programação está sendo elaborada com muito carinho para este dia. Então, nós vamos ter uma solenidade bastante bonita, que será a posse de beneméritos na Sociedade dos Poetas de Barbalha. Haverá também a posse de alguns beneméritos aqui da região do Cariri, na Academia Cearense de Literatura de Cordel. O título de cidadania da poetisa Rosário Lustosa, ela que é da Sociedade dos Poetas de Barbalha, porém é juazeirense e, neste dia 17, ela estará se tornando uma barbalhense. Haverá um lindo recital, onde poetas e poetisas, amantes da cultura popular, estarão presentes, prestigiando, e fazendo, assim, um bonito recital. A posse de membros da Academia Cearense de Literatura de Cordel, onde carinhosamente a Sociedade dos Poetas de Barbalha vem abraçar aqui neste município e agraciar três membros da região do Cariri, que tomaram posse na Academia Cearense de Literatura de Cordel, academia essa com a qual eu tenho um grande orgulho de dizer que faço parte. E a entrega de 12 comendas a 12 personalidades que estão aí distribuindo cultura popular, fomentando a literatura de Cordel, fomentando a poesia, e essas pessoas, personalidades, entidades, estarão recebendo a comenda neste dia, que é a comenda da Sociedade dos Poetas de Barbalha. Então sintam-se todos convidados. A sua sobrevivência é causa para se ganhar.